Então, para surpresa de poucos porcento, a Sasha está confirmada aí no próximo banner, próxima quarta-feira. Durante o evento, a SX Sasha tem o dobro de chance de ser convocada. Após o evento, obviamente, ela não se juntará a pool de invocações. E aqui está estranho, 8 de junho a 15 de junho, né? Está meio estranho isso daqui, porque, como assim, sete dias, uma semana? Será que eles vão alterar isso semana que vem? Semana que vem, não, até quarta-feira? Vamos conferir, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NXC, porque nesse vídeo eu vou rodar o meu gatinho da fortuna. Também, vamos jogar aí, vamos comentar quais são meus planos para Sasha aqui na conta também. Compartilhar aí com vocês quais são meus planos, beleza? Antes, eu vou deixar aqui o vídeo também nos cards de como pegar um banner com 300 a 350 gemas. Tanto de uma semana, né? Se pôr um S, e quanto duas semanas quando é um SX, o S e S. E por isso que é a minha dúvida aqui, né? Será que a Sasha vai vir como uma semana ou não? Vamos conferir. E a galera vai xingar, obviamente, né? Aí, e eles têm até amanhã para se pronunciarem também ou corrigirem as datas aqui, beleza? Então, é isso. O outro aqui que eu deixei é os combos da Sasha, né? Nossa, mas eu não sei se eu tenho componentes interessantes para usar a Sasha. Então, eu trouxe quatro sugestões da hora aí para você jogar com a Sasha. Tanto com a build com imortalidade, quanto a build com a nossa... Como é que fala? A nossa tapinha mesmo, tá? Quatro sugestões. E comento com vocês também quais são as estratégias dos times. E por fim, né? A review completinha dela, mostrando qualidades, defeitos, vantagem, build, cosmos, tá? Como alterar essas coisas. Aqui é o oito motivos para investir na Sasha, na Sasha, né? Para deixar ela OP aí na sua conta. Então, bora lá. Vamos falar aí como é que eu pretendo deixar a minha Sasha. Primeiro, eu pretendo deixar ela 4533. Com essa build, 4533, eu terei o treinamento dela completo, tá certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou gastar 20 livros, mais 33, vou gastar 12 livros. Então, vai ser 32 livros, mais 4, que vai ser mais 12, vai ser 44 livros. Porém, eu vou ter nessa restituição, 2 livros, né? Eu espero que venha corretamente, se vir 2 livros verde. Eu vou economizar 2 livros, vai cair para 40, ok? Livros aí. E no caso, eu vou ter mais um upskill dela, porque eu fechei o treinamento. Eu pretendo deixar ela 5, 5, 33. Então, vou ter que gastar aí, do 4 para o 5, mais 8 livrinhos, né? Nesse meu cálculo aqui. Nesses 8 livrinhos, como eu vou ter um upskill dela, vou economizar 2, vou gastar 46 livros. E caso eu pegue uma cópia inteira da Sasha, possivelmente eu vou continuar dando tiro nela, até pegar uma segunda cópia, e assim economizar mais 2 livros, finalizando com 42, beleza? E é isso. Tá ok? Então, tem chance de gastar 42 a 44, caso não venha nenhum outro evento free to play, que possa dar recursos para ela aí, tipo... Como eu posso dizer assim para vocês, a ganha um volume de habilidade por login diário, como já teve em alguns personagens, ok? Essa aí é a minha Sasha. Outra das sugestões de build que eu pretendo utilizar ela, eu pretendo utilizar ela muito com Yoga Dourado. Yoga Dourado, meu, está até bem upado aqui na minha conta. Pretendo usar... E como você sabe, né, eu sou fãzaço do Albáfrica. Então, vou usar ela muito com Yoga Dourado e Albáfrica também, que vai ser um combo muito, muito da hora mesmo. Só falta achar aqui o Yoga Dourado, que ele sumiu. Meu Yoga Dourado, cadê Yoga Dourado? Sumiu o Yoga Dourado, está aqui. Então, ele já está bem upadinho, um 5, 4, 5. Então, vai vingar demais, vai vingar demais também. Pretendo fazer outra... Acho que a principal build que eu devo usar vai ser Yoga Dourado. Devo usar muito Yoga Dourado com Albáfrica, Yoga Dourado. Com Persephone também eu pretendo utilizar. Vai ser uma estratégia bem interessante. Yoga Dourado... Bom, sem Yoga Dourado eu pretendo usar com Artemis também, embora a Artemis podem atacar ela e ela dá contra-ataque meio próprio, mas eu pretendo utilizar com Artemis, com Sasha e... Sei lá, tipo Sukiou, Afrodite, só ataque básico forte, né? Vamos ver se o Yoga Dourado vai entrar nessa listinha ou não. E, obviamente, sempre teremos aí também no PVP formação de gelo. Formação de gelo que eu gosto muito. Então, essas aí são as principais builds que eu devo utilizar com a Sasha. Formação de gelo, formação com Yoga Dourado com Albáfrica, formação com Yoga Dourado com Persephone. Vai ser aí grandes opções que eu irei utilizar também. Talvez aí um Sukiou, né? A gente dá uma brilhada aqui com o Shun Divino. E aí com o Sukiou também vai ficar até interessante. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas essas aí são as principais comps que eu pretendo utilizar com a Sasha. Tá certo? Talvez eu monto uma build com ataque básico top, sem Artemis, né? Tipo, vamos lá, pensando assim. Sasha, Sukiou, quem mais que tem ataque top aqui, por exemplo? Ah, o Devil Divino como defesa, talvez. Quem mais tem outro ataque top básico aqui? Talvez build de sangramento, né? Build de sangramento, não sei se vai dar uma colada também. É até que o Arashic, né? Levando contra o Takarayashic, hein? Eu nunca testei isso aí, não. Vamos ver, vamos ver. Vai ser muitos testes aí. E também pretendo fazer uma build de Sasha DPS. Assim que eu conseguir, eu vou trazer vídeo pra vocês também da Sasha DPS, beleza? E é isso. A Sasha tocou um grande proclarecívo. Diz que ela vai brigar muito aí no PVP, principalmente nesse início. Hoje teremos Jamiel, vamos ver aqui, ó. Não esqueça de fazer também o Jamiel. Temos as missões diárias do Jamiel, tá certo? Faz aí até sexta-feira, pegar dois balzinhos, uma de vitória e duas por participação, tá certo? Não esqueça de preencher também a enquete pra gente ganhar a premiação lá também. Eu postei, né, na semana passada. E se possível também, galera, não tenta dar hit lá. E eu não gostei da ideia, não. Vocês gostaram? Quem não gostou da hit, quem gostou, né, fazer o quê? Ah, flopa aí a minha não vontade de ter essa inclusão aí no jogo, tá certo? Lembrando também que hoje é segunda-feira. Temos aí o pacotinho de 10 diamantes. Também temos aí o dividir. Não esqueça de dividir aqui também. E é isso, e Sasha não tem muito mais o que dizer do que eu já falei dos vídeos anteriores. Recomendo muito que vocês vejam. Pra quem vai pegar, pra quem não vai pegar, porque até mesmo, pra quem não vai upar a Sasha, vai enfrentar a Sasha, né? Então, tem que ficar ligado nisso aí também. Olha, vamos rodar então aqui o meu gatinho full. Né, não sei, eu tô com 536 gemas. Não sei se vai rodar, dá pra rodar tudo dessa vez, mas bora lá. Aqui eu posso conseguir até 8. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Então, e vai comentando aí como que foi a sua sorte no gatinho. De boa ou não? Foi. Aqui eu consegui 4, 50%. Interessante. Vamos até 18. Aqui eu consegui 3, bem longe de 18, diga-se por sinal. Aqui eu posso conseguir até 23. Aqui eu consegui... Quantos que era? 65? 65, eu ganhei 11. Deu boa, deu boa. 23 pra 11 é quase metade, né? Do drop hit. Então aqui eu posso conseguir até 38. Aqui eu consegui 10, tá um passo longe aí, de 30%. Aqui eu posso conseguir até 48. Consegui 21. É, ficou com um drop hit de uns 35% aproximadamente, drop hit legal. Aqui eu posso conseguir até 58. 37. Passei 50% aqui, foi sucesso, né? Vamos ver se vai flopar os dois últimos ou não. Então, quer dizer, vamos ver se eu vou rodar o último, né? Preciso de 38 aqui. Pelo menos. 37, que aí eu posso comprar 11 gemas. Deu boa, deu boa, deu boa. Ó, 33, 33. Deu boa. Normalmente tem que dar 20, então. Vamos comprar aqui o pacote pra gente já fechar aqui no... Primeiro dia, uma geminha também, não custa nada de geminha comum, né? Então vamos fechar aqui, ó. Eu tô com 666. Será que isso é um bom ou um mau sinal? Ainda mais que eu fechei a noite de ontem vendo Strang Things e vai ser um bom sinal. De ruim. 32 gemas. É. Eu não sei quantos que eu comecei, mas não deu nem 200 gemas. Eu acho que deu uma... Eu comecei com uns 530, mais ou menos. Eu deu aí umas 140, eu acho, aproximadamente. Com drop ok pra ruim, né? Mais ou menos pra ruim. Mas essa foi a minha sorte de hoje. Comenta aí como é que foi seu resultado. E comenta aí se você vai pegar sua Sasha ou não. E quais são seus planos pra sua Sasha, caso você pegue ela. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo, que inclusive vai ser Defteros vs Sasha. Fica ligado. Se você já tá vendo esse vídeo à noite, já deve estar no ar aí por volta de 7 da noite. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.